Ideias de Marketing de Conteúdo para Personal Trainer. Olá, o meu nome é Nelson Saraiba. No vídeo de hoje vou-te falar de 4 tipos de marketing de conteúdo para tu colocares nas tuas publicações nas redes sociais. E fica até ao final do vídeo, tu vais gostar principalmente da número 4. Então vamos lá. Tipo número 1 é publicações de caráter, ou seja, revelar mais da tua personalidade. As pessoas gostam de saber quem é que nós somos, saber com quem é que nós estamos a lidar. Então mostrar mais daquilo que tu és, que é a personalidade. Tipo número 2, afinidade. Ou seja, tu mostras que tu também passaste por algumas dificuldades e tu entendes o teu cliente ideal. Entendes que o teu cliente também passa dificuldade em fazer regime alimentar, só um exemplo. Passa dificuldade ou não tem tempo para ir ao ginásio. Então mostras que tu entendes a situação em que o teu cliente ideal está a viver neste momento. Então aí vais criar, portanto, a ligação com o teu cliente ideal. Então o tipo número 3 é publicações de autoridade. Ou seja, as pessoas saberem que tu és um especialista, saberem e confiarem que tu és a pessoa certa para resolver o problema que neste momento elas têm. Então, exemplo. Tu publicares uma publicação com o resultado de um cliente teu. Imagina perda de peso, é o mais simples de entender. Alguém controlou 10 quilos, só um exemplo. E para além de partilhares essa foto, tu acrescentares um texto, uma descrição, pelo processo que esse teu cliente passou. Ok? Tu aí vais mostrar então a autoridade. Então o tipo número 4 é simplesmente tu criares uma publicação para apelo à ação. Ou seja, influenciares o teu prospect, portanto, a tomar a ação. Um exemplo muito simples. Imagina, tu colocares uma publicação no Facebook, acabei o meu PDF com 5 dias, com 5 exercícios para queimar mais gordura ou 5 dicas para perder gordura rápido para o verão de 2021. Quem é que quer? Ok? Uma breve descrição. Fazes essa publicação no teu Facebook, só um exemplo no teu Instagram. E fazer com que a pessoa, realmente a pessoa que já confiou em ti, que já te segue há algum tempo, diga, levanta a mão, eu. E a partir do momento podes criar então uma conversação e partires para um novo cliente. Então se tu gostaste destas dicas e se tu também procuras e queres mais clientes online ou queres mais clientes a nível de presencial, usando estratégias de marketing digital simples, aquilo que proponho é assistir à minha masterclass. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vais aceder, portanto, a essa masterclass onde vou te escrever com mais pormenor, com mais detalhe, como tu também podes conseguir mais clientes online. Se gostaste deste vídeo, partilha. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho